Música Música Optei por abordar o atual cenário das manifestações políticas por direitos, especialmente pelo direito à cidade, a desfrutar a cidade, que tomaram conta do país no mês de junho deste ano, com foco mais detido no que tem acontecido em São Paulo e tem sido noticiado pelo filtro da internet. É por esse viés que abordarei o binômio equidade racial, direitos humanos. Esse breve texto, então, responderá à pergunta, Sérgio, onde estavam os jovens negros antes do quinto ato do movimento do passe livre, de 17 de junho, em São Paulo? A demarcação da data contempla o momento em que as manifestações públicas por direitos ocorridas no centro da cidade começaram a ser tumultuadas e tomadas por uma moçada direitista perdida e outra parcela direitista nazi-centrada, descaracterizando o caráter progressista e emancipatório das manifestações. Então, começo a responder a pergunta, onde estavam os jovens negros antes do quinto ato do MPL, de 17 de junho, em São Paulo? Estavam mortos. A equidade racial passa ao largo do pertencimento racial dos mais de 2 mil corpos amontoados no IML, nos cemitérios de bairro, aqueles onde os funcionários nos dizem que o número de mortos noticiado pela imprensa, para se aproximar do real, deve ser multiplicado por 5. Estou falando de números de 2012. Assim, se as estatísticas oficiais falam em 2 mil jovens mortos pela violência policial, majoritariamente, nas periferias e favelas de São Paulo, em 2012, podemos pensar em 10 mil, sem pudor. Ali, nas gavetas do IML e nos cemitérios de bairro, todos são negros, ou quase negros, de tão desamparados, embora os direitos humanos, de um modo geral, considerem-os apenas como jovens mortos nas periferias de São Paulo. Estavam presos em casa, por falta de dinheiro, para pagar o transporte público. Não tinham sequer ido à faculdade naqueles dias, por falta de dinheiro, para pagar o deslocamento no transporte público. Aqueles R$ 3,00 antes do aumento de R$ 0,70, considerado mísero por muitos. Não tinham R$ 9,30 para usar dois metrôs e dois ônibus de integração antes do aumento, e dois ônibus de integração antes do aumento, para ir àquela faculdade particular de mensalidade relativamente baixa, estrategicamente plantada em polos geográficos de mais fácil localização e grande influência de pessoas nas periferias da cidade, na qual eles conseguiram uma vaguinha graças ao ProUni. Muito menos R$ 10,00, depois do aumento de R$ 0,20 na passagem principal, de R$ 3,00 para R$ 3,20, e R$ 0,15 na integração, de R$ 1,65 para R$ 1,80, para participar das manifestações. Sim, existe gente que conta centavos para viver, e para essas pessoas, R$ 0,70 acrescentados ao transporte diário fazem muita diferença. Ah, não considerei neste cálculo as pessoas que usam trem, metrô e ônibus diariamente. A essas, só resta mesmo dormir em pé no trem, enquanto se locomovem para o trabalho e quando voltam dele. Por precaução, muitos jovens negros ficaram em casa, por terem consciência de que aquelas eram manifestações adequadas às pessoas que têm direitos humanos, que sabem o que é um advogado e podem contratá-lo, para as quais há também os advogados solidários, o sobrenome de família que pode tirá-las rapidamente das prisões arbitrárias. Os meninos e meninas negros têm medo da polícia, que neles atira para matar com balas de verdade. Os policiais não fazem covardia apenas com balas de borracha, gás lacrimogêneo, spray de pimenta e bombas de efeito moral. Com esses jovens negros, os policiais fazem apostas de tiro ao alvo, matam a baciada, como vemos agora no Complexo da Maré. 11 mortos oficiais na primeira noite de invasão do BOP, da chacina promovida pelo braço armado do Estado e protegida pelo racismo institucionalizado, internalizado, que anestesia as pessoas do bem, que não esperneiam o necessário pelos moradores de favela. Os jovens negros estavam passando pelas laterais das manifestações, buscando a proteção da multidão no transporte público, pois sabem que a polícia não lhes dará a chance de clamar por direitos humanos quando forem enquadrados. Para um menino preto, a polícia não diz, como diz ao menino branco, de classe média, solidário aos manos e manas manifestando-se na periferia. O que foi, playboy? Está achando que está nos jardins? Quando esse menino branco reivindica direitos. Não, a polícia não faz isso. Ela atira antes que os meninos pretos esbocem qualquer reação. Eles sabem disso e se protegem como podem. Muitos jovens negros pobres que estudam em boas universidades ou os parcos negros de classe média que têm consciência racial estavam ocupados em construir lugares sociais melhores, mas graduados para o setor. Foram muitas as manifestações de jovens negros na internet, declarando que não estavam nas ruas porque estavam trabalhando, estudando. Esta era a sua manifestação pública por um mundo mais igualitário. Além disso, se sentiam representados pelos milhares de negros jovens, seus irmãos, depositados na rua como usuários de drogas, principalmente do crack, moradores de rua, crianças abandonadas à própria sorte. A maior parte do pessoal nessa situação é negra. A equidade racial e os direitos humanos dobram a esquina antes de notar que eles existem. A juventude negra está por demais enredada nos processos de gentrificação que ocorrem nas favelas e vilas próximas aos grandes centros urbanos e ou locais desejados pela especulação imobiliária. Esse negócio de gentrificação eu aprendi outro dia num fórum de vilas e favelas que a gente fez em Belo Horizonte. Eu não conhecia esse conceito, não sei se é do conhecimento de todo mundo. Vem do inglês, gentrification, parece que é embromation do inglês, mas não é essa mesma palavra, que é um processo de expulsão das pessoas que moram nas regiões centrais das cidades, nos centros urbanos, pessoas que não são desejadas ali, porque moram nas favelas, porque são pobres, porque já prestaram os serviços que as classes médias... Do conceito, eles falam em burguesia, as classes médias e a burguesia queriam e tal. E agora essas pessoas são mandadas para distâncias que são de 50 quilômetros, no mínimo, em relação à cidade. E aí elas vão formando os seus próprios mundos. Isso é a gentrificação. Uma coisa importante desse processo de gentrificação é como o Estado tem atuado com esses programas de moradia popular nas favelas que não consultam as pessoas sobre o seu desejo ou não de permanecer na favela. Simplesmente elas são avisadas, agora, os atingidos pela Copa, por exemplo. Essas pessoas simplesmente são avisadas de que elas precisam sair, porque vai passar uma via pública ali, porque isso, porque aquilo. E a elas são oferecidos imóveis, aqueles típicos dois quartos, banheiro, sala e cozinha, de quatro andares, são modelinhos pré-fabricados, que, infelizmente, valem para o Minha Casa Minha Vida também. Não só para os programas dos municípios e dos estados, mas valem também para o Minha Casa Minha Vida. E essas pessoas, elas são... Então, algumas delas ficam nesses predinhos, que daqui a 10, 15 anos serão demolidos. E aí a especulação imobiliária retoma esse espaço e constrói os grandes prédios, etc. Como a gente sabe, as favelas não pagam indenização pela terra, eles pagam só pela construção. Por isso, o metro quadrado é tão mais barato do que os bairros de classe média e ricos do entorno. Os jovens negros fazem-se presentes na ausência de enunciação no texto dos analistas de esquerda, dos progressistas, dos humanistas, dos ambientalistas, que continuam citando as pessoas negras como leve dimensão de diversidade da abordagem. Às vezes, até conseguindo a proeza de não relacionar a situação dos negros ao racismo estrutural e institucional que os alija de tudo e os localiza em posições de destaque no ranking das desigualdades. Continuamos nós, analistas negros e negras, os chatos e chatas de plantão, solitários na amazônica tarefa de insistir na dimensão estruturante e institucional do racismo nas desigualdades verificadas na sociedade brasileira. Os jovens negros estiveram presentes nas declarações politizadas, mas não racializadas, de Paik Duques, estudante da UNB, negro, representante do movimento Passe Livre de Brasília. Na minha opinião, a fala mais articulada do movimento no sentido de que as cidades devem servir às pessoas comuns e não aos empresários. As jovens e os jovens negros começaram a aparecer quando as manifestações passaram a ocorrer nas quebradas. Aqui em São Paulo, por exemplo, no Campo Limpo, na Zona Sul, na Brasilândia, na Zona Oeste, em Itaquera, na Zona Leste. Quando desceram da favela para o asfalto e foram recebidas a bala de fuzil, como no caso da Maré, no Rio de Janeiro. Quando fizeram a Revolta dos Turbantes, manifestação de jovens intelectualizados e ativistas do movimento negro, também no Rio de Janeiro, liderada por jovens mulheres negras. Eu destaco um único desafio que é para pensar equidade racial e direitos humanos. Esse desafio único é assumir a dimensão estruturante e institucional do racismo brasileiro. Isso significa deixar de nos verem e nos posicionarem como apêndice colorido no sentido do entendimento do senso comum da raça, não no sentido da luta LGBT, que ilustra os textos em uma frase, quiçá em um parágrafo. Como disse Marcelo Iuca, em uma de suas letras magistrais que emitiram a voz da favela politizada nos anos 2000, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois passa em vós, passa em vós. Obrigada. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL